Fala pessoas do canal Marcos, minha KCPS, tudo bem com vocês? É, né? Já o canal tá crescendo, tá tendo muita coisa boa E eu quero que você se inscreva no canal pra me ajudar, certo? Então, bora fazer o seguinte, toque no sininho das notificações Eu vou ficando por aqui, tchau gente, eu vou encerrando aqui, antes, eu esqueci de você falando um negócio Antes, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, qualquer pessoa que estiver do seu lado Ou seus parentes, e aí eu vou ficando por aqui, tchau, se inscreva, deixe seu like Esse aqui é o canal Marcos, minha KCPS Marcos Vinicius, do canal Marcos, minha KCPS, é isso, tchau